Negociando a renovação de contrato com o América, Lisca ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. O treinador virou uma espécie de sonho de consumo dos torcedores de Flamengo e Cruzeiro. Desde o ano passado, Lisca é sempre lembrado pelos cruzeirenses para assumir o comando técnico da equipe. Nesta segunda, após a saída de Luiz Felipe Escolari, ele voltou a ficar bem cotado. Será que o presidente Sérgio Santos Rodrigues poderia pensar grande e propor um projeto de verdade para o Lisca? O homem é motivado a desafio e já falou que para pegar o projeto do zero, ele poderia vir. Será que é a hora? Em outubro de 2020, antes da chegada de Filipão, a Toca 2, Lisca chegou a receber um convite formal do Cruzeiro. Ainda na briga pelo título da Série A, o Flamengo também poderá trocar de treinador muito em breve. O desempenho da equipe de Rogério Senne não tem agradado aos torcedores, que já demonstraram forte impaciência com o ex-goleiro do São Paulo. No último dia 9, Lisca garantiu que sua renovação com o América está bem encaminhada. Até agora, no entanto, não há uma definição sobre a sequência do trabalho no Coelho. do que? No entanto, não há uma definição sobre a sequência do trabalho no Coelho.